Bom, eu faço isso. Boa tarde, amigos. A Comissão do Meio Ambiente tem um orgulho danado de ter a presença de vocês aqui. Nós temos também a alegria de estar fazendo audiência pública num requerimento do deputado Sarney Filho sobre a agência reguladora do setor nuclear. É uma discussão que a essa altura da vida brasileira parece um pouco fora de propósito, propósito, porque a meninada está na rua aí com toda razão. Tudo bem? Ele ligou para você? Ele que não liga, não. Eu acho que é um momento extremamente importante. Se judiou-se muito da inteligência das pessoas e, nesse momento, acho que todo mundo quer participar. E isso é bom. O Congresso estava vivendo um isolamento absolutamente desagradável para quem faz política. Então, ainda assim, é preciso que a gente continue discutindo os nossos temas com a perspectiva de que as nossas resoluções encontrem um país mais transparente, mais coadunado com as perspectivas de futuro. O dever de ofício comunica a todos que esse evento é transmitido pela internet e informa aos palestrantes e parlamentares e demais presentes que essa comissão, inovando nesta casa, promoverá um debate interativo através da e-democracia, que vai ser regulado pelos nossos brilhantes assessores. Então, você, internauta, que está em casa e quiser participar, nós temos já equipamento suficiente para conversar com vocês. É mais uma forma de transformar a Câmara e seus debates num cenário muito mais amplo. Convido a tomar assento à mesa. Eu, antes de chamar os palestrantes, devo dizer que o deputado Sarney Filho se encontra numa reunião fora para os assuntos importantes do Maranhão, que lá também não é só reggae. A moçada também está na rua do Maranhão e estão tomando as providências necessárias. Então, convido para tomar assento à mesa os seguintes palestrantes. O senhor Ângelo Fernando Padilha, presidente da Senem, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Muito bom. Muito obrigado. Senhor, senhora Renata Camargo, coordenadora de políticas públicas do Greenpeace do Brasil. Tudo bem? Senhor Ricardo Nicol, diretor-presidente da FEM, Associação dos Fiscais de Energia Nuclear. Precisamos fiscalizar muito. Senhor Heitor Scalabrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ia fazer uma brincadeira de Pernambuco falando para o mundo. Representantes da articulação antinuclear brasileira. Cada um dos senhores terá 15 minutos. Hein? Eram 20. Então, pronto. 20 minutos. 15 minutos com a possibilidade de chegar a 20. Eu sei que você deve ter regulado todo o seu tempo. Mas é que nós começamos muito tarde. E aqui nós temos uma pressão que abriu a sessão plenária lá. Nós temos que desligar aqui. O que mais temos de informação? Sim, eu peço a todos que assinem um documento autorizando para que a Câmara de Deputados publique suas exposições e utilize suas imagens para transmissão pela internet e em programas dessa casa. A reunião será toda gravada, portanto. Nesse assunto, nós precisamos ter uma observação constante. mesmo porque, em última análise, as graves consequências das usinas no Japão foram fruto, foi fruto de um apagão. E é uma coisa que a gente conhece bem no Brasil, o apagão. Então, vamos ouvir o nosso primeiro. Doutor Ângelo Fernando Padilha. Boa tarde, mestre. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, quero agradecer o convite e a oportunidade de falar pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, cumprimentar os colegas da mesa. Muito bem. A minha apresentação, ela tem o seguinte conteúdo. O próximo slide, por favor. Eu vou fazer uma breve descrição da área nuclear no Brasil, falar um pouco da estrutura atual da Comissão, depois eu vou me deter um pouco mais nas atividades da área regulatória da Comissão e, finalmente, falar da proposta de criação da agência. O próximo slide, por favor. Nesse slide, nós vemos aí os principais marcos da área nuclear. Em função do tempo, eu vou mencionar apenas eventos mais marcantes, mas é importante saber que a área nuclear no Brasil, ela tem pouco mais de 60 anos. Isso é a presença do Estado, né? Antes de 1951, nós tínhamos atividades na área, mas nos institutos de pesquisa, nas universidades, mas a presença do Estado tem cerca de 50 anos. Na década de 50, ainda, em 1956, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma data importante é 1984, quando entra em operação o primeiro reator de potência. Atualmente, em 2010, e atualmente, nós temos o reator Angra 3 em construção. E um projeto importante de 2012, é um projeto da Comissão, é o reator Multipropósito Brasileiro, que tem como objetivo tornar o país independente ou não dependente da importação de radiofármacos, ou de matérias-primas para radiofármacos. O próximo slide, por favor. Sobre as principais atividades da área nuclear, é importante destacar, que a tecnologia nuclear não envolve a apeleração de energia. Nós temos a medicina nuclear, que produz radiofármacos para milhões de brasileiros, se beneficiam anualmente dos radiofármacos produzidos dentro da Comissão. Nós temos inúmeras aplicações na indústria, na agricultura, no meio ambiente. Nós temos a exploração das reservas de urânio, terras raras. O principal programa na área de defesa é o PROSUB, o Programa de Propulsão Nuclear. Tratamento e armazenamento de rejeitos radioativos e a proteção radiológica da população. Então, a produção, a geração de energia termoelétrica é um aspecto muito importante da área nuclear, mas não é o único. O próximo slide, por favor. Esse slide mostra que as atividades do Programa Nuclear Brasileiro estão distribuídas em vários ministérios. Principalmente no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde nós temos a Comissão, temos a INB e a Nuclep. No Ministério das Minas e Energia, temos a Eletronuclear, que é responsável pela operação dos reatores de potência. No Ministério da Defesa, nós temos as atividades do Centro Tecnológico da Marinha. E temos também atividades no Ministério do Meio Ambiente, temos no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Então, pelo menos sete ministérios têm atividades significativas na área nuclear. O próximo slide, por favor. Nesse slide, nós vemos aí a estrutura organizacional atual da comissão. A comissão tem três diretorias, uma diretoria de gestão institucional, de infraestrutura, depois nós temos a diretoria de pesquisa e desenvolvimento. É, abaixo dessa diretoria, ou sob essa diretoria, nós temos todos os institutos de pesquisa da comissão. Depois temos a diretoria de radioproteção e segurança. E é nessa diretoria que nós temos as atividades, como atividades principais, o licenciamento e as atividades de licenciamento e fiscalização na área nuclear. É essa diretoria que deverá ser substituída, digamos assim, pela agência que nós estamos discutindo aqui hoje. O próximo slide, por favor. Ainda falando da comissão, nós temos aí a presença da comissão em 12... Nós temos, na verdade, em 12 cidades, em 14 endereços diferentes aí. No próximo slide, nós vemos aí que a comissão tem hoje cerca de 2.400 servidores. É importante destacar a qualificação desses servidores. Vejam que com o título de doutor nós temos 552 atualmente. Com o título de mestrado 416, com especialização 2.341. Então, é um corpo técnico de cerca de 2.400 servidores e altamente qualificados. Se nós adicionarmos a eles alunos de pós-graduação, que nós temos mais de 500 pesquisadores associados, o corpo técnico em torno da QNEM, dá cerca de 4.000 pessoas. Então, é uma instituição com quase 60 anos e com 4.000 pessoas gravitando aí ao seu redor. O próximo slide, por favor. Os principais projetos da QNEM, os grandes projetos, são o Reator Multipropósito Brasileiro, o Laboratório de Fusão Nuclear e a Agência Nacional de Segurança Nuclear, que é o tema dessa reunião. O próximo slide, por favor. Em seguida, eu vou me deter no tema central dessa discussão, que são as atividades da área regulatória da QNEM. O próximo slide. Então, na área de controle de instalações radioativas, nós temos 2.277 instalações com fontes de radiação ativas ou em licenciamento. No momento, se nós levarmos em conta as instalações em cadastro, que incluem as inativas, são 4.660. Então, é o número substancial de instalações radioativas para serem licenciadas e fiscalizadas. Agora, subdividindo por área, na área médica, vocês veem aí 313 instalações de radioterapia. Eu vou pular vários itens. 222 irradiadores de sangue, 445 instalações de medicina nuclear, 12 ciclotrons, 5 adicionais em licenciamento. O próximo slide, por favor. Na área industrial, a presença da QNEM também é importante, porque ela tem que licenciar e fiscalizar 5 radiadores industriais de grande porte, 4 aceleradores industriais, 546 instalações industriais, com 4.426 pontes radioativas. E assim vai, né? Vou passar para a área de pesquisa e certificação de pessoal. São 578 instalações de laboratórios em 346 unidades. 4 reatores de pesquisa. Além disso, 1.722 supervisores de radioproteção são certificados pela comissão. E nós aplicamos provas anuais em que temos cerca de 400 candidatos. O próximo slide. Atividades de licenciamento e fiscalização, portanto, áreas de atuação da QNEM na eletronuclear. As usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. A usina de Angra 3 em construção. Revisão e acompanhamento de medidas pós-Fokushima, que estão sendo implementadas nesses reatores. A revisão periódica de análise de segurança de Angra 2, que está em andamento. Atividades na INB. Mineração subterrânea e novas áreas de mineração a céu aberto em Caetité, na Bahia. Ampliação da capacidade de enriquecimento na fábrica de elementos combustíveis de resende. Exploração de urânio em Santa Quitéria, no Ceará. Descomissionamento da mina de Caldas. Descomissionamento da Uzin, em São Paulo. Então, são todas as atividades onde a QNEM atua. Controle de instalações nucleares. Continuando. O próximo slide. A desnocentro tecnológico da Marinha, em São Paulo. Por exemplo, licenciamento do reator protótipo para a propulsão naval. Comissionamento e entrada de operação da usina de purificação e conversão de hexafloreto de urânio. Licenciamento de instalações de desenvolvimento de combustível. Atividades no Ministério da Defesa, na Marinha do Brasil. Em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Licenciamento do estaleiro e base naval de submarinos. E outras atividades. Licenciamento do reator multipropósito brasileiro. Licenciamento do laboratório de fusão nuclear. O próximo slide, por favor. Nós temos também a expansão, a INECI tem expansão de atividades. Que é a implementação de novos centros de exame e medicina nuclear. De 30 para 90 em 6 anos. Novos centros de ecologia. Expansão do uso de fontes de radiação na área da indústria. Principalmente na indústria petrolífera. E outras áreas em desenvolvimento na parte de regulação e fiscalização. Por exemplo, mineração de minérios com urânio e tório associados. Que isso é a responsabilidade da comissão também. Rejeitos radioativos provenientes da exploração de petróleo. Muito bem. Então, todas essas atividades que nós vimos aí. Listadas. São da área dessa diretoria de radioproteção e segurança da comissão. Que é essa diretoria que deve ser, na nossa opinião, deve vir a ser o núcleo da agência a ser criada. Eu vou falar um pouco do corpo técnico dessa diretoria. No momento ela tem cerca de 250 servidores. Com 73 doutores, 70 mestres, 80 especialistas. Atuando principalmente na área técnica, 78% deles. Apenas 22% na área administrativa, na área de gestão. Então, nós vemos que esse núcleo de 250 servidores altamente qualificados. E no nosso entendimento em substituíveis, no país pelo menos, nós não temos outros para substituí-los. Precisam ser concursados e treinados. Esse corpo técnico é que será o núcleo dessa agência a ser criada. Esse quadro de pessoal apresenta alguns desafios, né? Porque é uma atividade multidisciplinar, em que nós temos a participação aí de dezenas de profissionais, e que atuam desde a área de projeto até a área de operação. Outro desafio é a necessidade de adequação quantitativa e qualitativa desse corpo técnico. Esses 250, eles são claramente insuficientes com o crescimento de atividades na área. Outras agravantes é que a idade média dos servidores é elevada, com uma grande incidência de aposentadorias todos os meses. A aposentadoria especial acentua ainda mais essa agravante. E outra agravante é que é a inadequação da carreira de ciência e tecnologia para essas pessoas. Na carreira de ciência e tecnologia, um parâmetro importante para avaliação desses profissionais é a produção de papers, de patentes, e na área regulatória, a atividade de produção científica via papers, não é uma coisa tão relevante. Então, isso agrava ainda a situação. O próximo slide, ou esse slide mesmo, desculpa, aí nós vemos os principais objetivos para a criação dessa agência. Estão listados aí alguns apenas. Talvez o principal deles seja o primeiro. Desvincular as atividades de promoção e fomento das atividades de fiscalização e controle, que é o que acontece hoje no âmbito da QNEM. Adequar a legislação e os instrumentos de atuação estatal à nova realidade, considerando a ampliação dos usos da tecnologia nuclear, e acentua que tecnologia nuclear não é só geração de energia. Eu diria hoje no Brasil, que hoje no Brasil, a geração de energia é uma parcela minoritária comparada com as outras. Buscar maior agilidade e maior atuação do Estado nas atividades dessa área. Atender as recomendações da Comunidade Científica Nacional, da Sociedade Brasileira de Física, da Sociedade de Personalidades Acadêmicas, em relação à separação de funções. Isso vem sendo sugerido há mais de 30 anos, eu diria há quase 40 anos. Alinhar-se às práticas internacionais recomendadas, principalmente depois do acidente nuclear de Fukushima. Então, essa separação é ainda mais importante e recomendada ainda mais fortemente depois do acidente. E criaram uma instituição com um foco único em segurança nuclear, em licenciamento e em controle. O próximo slide dá uma ideia da estrutura organizacional do projeto. Esse projeto foi solicitado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a época ainda não era de inovação, e em 2009 foi enviado um primeiro projeto ao Ministério, que encaminhou o planejamento. Depois de receber críticas e sugestões, no final de 2011, nós retomamos esse projeto, ele foi reanalisado, críticas e sugestões foram incorporadas, e essa proposta foi encaminhada novamente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que em 2012 encaminhou essa proposta ao Ministério do Planejamento. A estrutura organizacional prevê uma diretoria geral e quatro diretorias. Uma diretoria de reatores nucleares, reatores de potência, os três reatores, Angra 1, 2 e 3, reatores de pesquisa, que nós temos quatro em operação. Uma diretoria do ciclo do combustível nuclear, como todos sabem, o Brasil domina, tecnologicamente, o ciclo do combustível nuclear, desde a extração de urânio, que acontece lá em Caetité, até a fabricação de elementos combustíveis. Nós só não temos atividades na área de reprocessamento de combustíveis irradiados. Mas todo o ciclo do combustível é dominado pelo Brasil, tecnologicamente. Então, são atividades significativas e, para isso, uma diretoria, a diretoria do ciclo do combustível nuclear. Temos também uma diretoria de medicina, indústria e pesquisa. Nós vimos lá quantas atividades, milhares de atividades nessa área. E a diretoria de rejeitos de transporte de apoio técnico. Rejeitos na área nuclear é uma atividade crítica. Isso também todos sabem. Enfim, o próximo slide, por favor. Mais ainda sobre essa diretoria, ela terá, é a proposta, um diretor-presidente e quatro diretores. Esses diretores serão nomeados pelo Presidente da República. Tudo isso no projeto. Após a aprovação dos nomes pelo Senado Federal, com mandato de cinco anos não coincidente, permitido a uma recondução. Os diretores deverão ser brasileiros, com reputação inibada, formação universitária, reconhecida capacidade técnica e experiência profissional na área de competência desta agência. Os diretores somente perderão o mandato em virtude de renúncia de condenação judicial transitada e julgada ou em pena demissória decorrente do processo administrativo e disciplinar. O meu tempo vai chegando ao fim. Para que vocês tenham uma ideia um pouco mais quantitativa dessa agência, esse slide mostra, em comparação com outras agências já existentes, que conta-se ou prevê-se 570 servidores e metade deles seriam provenientes da atual Diretoria de Radioproteção e Segurança, que são aqueles técnicos altamente treinados e, na minha opinião, insubstituíveis, que farão parte. E esse corpo técnico, farão parte inicialmente, esse corpo técnico deverá, com celeridade, ser complementado. Porque as atividades da área nuclear crescem exponencialmente, nessa última década, e o corpo técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em especial na área dessa diretoria, decresce significativamente. O próximo slide, sobre o projeto de lei. Na proposta, essa agência estaria vinculada ao MCTI, mas isso está aberto para discussão, assim como todos os aspectos. É um órgão de regulação, normatização, licenciamento, controle e fiscalização de atividades da área nuclear. Sobre a situação atual do projeto, eu já disse, acho que o mais importante, que é que esse projeto, a primeira proposta é de 2009, feita pela QNEM, essa proposta recebeu críticas e sugestões, foi aperfeiçoada, incorporou essas sugestões, e foi enviada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2012, que encaminhou ao Ministério, que a encaminhou ao Ministério do Planejamento. Por fim, eu quero dizer que eu acho que esse modelo atual, ele é um modelo atual em que nós temos todas essas atividades dentro da comissão, ele é um modelo de sucesso, porque ele propiciou que dentro desse modelo o país dominasse o ciclo do combustível. Então, ele é, inequivocamente, e eu acho isso indiscutível, um modelo de sucesso. Mas é um modelo que já está esgotado. Eu acho que a separação é uma necessidade e uma necessidade urgente. Quero dizer também que o fato de esse modelo estar ainda sendo praticado, não quer dizer de maneira nenhuma que a área de licenciamento e de fiscalização é praticada, é feita dentro da QNEM de maneira inadequada. A QNEM tem quase 60 anos e tem um histórico de sucesso e de serviços prestados ao país. Muito obrigado. A QNEM tem quase 60 anos e de serviços prestados ao país. Bem acompanhado e por dois diretores da Diretoria de Radioproteção e Segurança e vou pedir para o diretor, doutor Ivan Salati, responder essa pergunta. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Na realidade, elas passam pelo RAI-X, certo para examinar. Então, é uma radiação ionizante de uma energia mais fraca do que a aplicada em outras áreas. Por exemplo, em radioterapia se usam radiações mais intensas. E o RAI-X não afeta o material que está sendo passado. Existe uma outra coisa que é a própria viagem de avião, que você está em camada mais alta e tem alguma radiação. Essa pergunta, inclusive, ela veio recentemente a nós por parte dos aeroviários. A consulta que a gente fez, eu não tenho uma resposta completa, mas a informação que eu tenho de outros organismos internacionais e da própria Agência Internacional da Energia Atômica, que o nível de preocupação só se dá com aquelas rotas que passam pelo Polo Norte. Porque daí o nível de radiação é maior e as tripulações têm um nível maior de preocupação, então, dentro desse sentido. Então, posso encaminhar a segunda para você? E esse processo de radiação de alimentos? Esse processo, inclusive a FAO, ela já tem uma legislação que permite, demonstrou que ela pode ser utilizada. Alguns países fazem. O problema é muito mais da questão da própria aceitação e a preocupação com a aceitação, embora tenha sido feito uma quantidade muito grande de testes. Eu não sei se continua, mas até o passado recente, a comida, os astronautas levavam pão irradiado. A irradiação, ela tem a facilidade de conservar o alimento. Porque ela mata, você põe em um recipiente emeticamente fechado, faz uma irradiação e você elimina as bactérias. Então, isso tem sido usado para conservar, por exemplo, esse tipo de alimento para os astronautas. Eu acho que uma mão demora mais de uma semana. Um exemplo bastante interessante é a irradiação de mangas. No passado, o Brasil fazia, para exportação, a região do Nordeste, onde exporta mangas, o Brasil fazia fumigação. E essa fumigação, ela foi proibida porque, uma conclusão do Departamento de Agricultura americano, foi que essa fumigação, ela deixava resíduos cancerígenos. Hoje, o processo de... Porque esse tratamento é feito para eliminar, principalmente, as larvas da mosca da fruta, que é, normalmente, a região que você tem fruticultura, aquele bichinho que a gente sempre vê dentro de desenho, que vai encontrar, normalmente é dessa... Fontes de proteína pura. Mas ninguém conta. E hoje, o que se faz é um tratamento térmico. E esse tratamento térmico, ele prejudica o fruto. Então, alguns países fazem já a irradiação. No Brasil, não. Mas alguns países, por exemplo, México, Índia, a China usa muito também os irradiadores para a parte de alimento. Aqui no Brasil, a gente usa mais os irradiadores para esterilização, principalmente de produtos médicos. Por exemplo, seringas, dessas descartáveis, se você aquecer para esterilizar, vai inutilizar. Então, se coloca em embalagens hermeticamente fechadas, se faz irradiação e aí ela está esterilizada. É, mas eu quero dizer ao senhor que nós temos aqui informações que as irradiações de alimentos nós temos em São Paulo, Campinas, Jarinu, São José dos Campos, Rio de Janeiro e Manaus. E a sociedade não sabe. Eu não sei, parece que tem um vício de origem essas questões da energia nuclear no Brasil. Eu não sei se começou com os militares, com o negócio de bomba, mas a gente precisa saber. Ou é não? Em Manaus, foi iniciado um trabalho de experimentação de irradiação de alimentos, inclusive com resultados bastante interessantes. Por exemplo, a irradiação de tomate ficava muito mais tempo de prateleira, porque você eliminava uma série de fatores que contribuem para o apodrecimento do fruto. Só que esse irradiador de Manaus, a empresa acabou se encerrando suas atividades. Então, as informações que nós temos de irradiação, são irradiação, por exemplo, de ração, de componentes de cosméticos, porque alguns desses componentes, se eles tiverem alguma contaminação, eles podem transmitir a quem for utilizar, por exemplo, em maquiagem, alergia ou coisa desse tipo. E alguma coisa é permitida para explotação. Me parece que, para consumo interno, eu não tenho conhecimento de nenhum alimento que seja irradiado e seja colocado no mercado nacional. Pois não. Alfredo. Bem, nós sabemos que as usinas de Angra produzem quantidades de lixo radioativo, que vai permanecer durante milhares de anos radioativo, tem produzido constantemente, de acordo com o seu funcionamento normal, essas quantidades de lixo nuclear e que tem sido depositado nas proximidades, na praia de Itaorna, em quantidades crescentes. E isso é considerado, ao mesmo tempo, uma solução satisfatória, mas uma solução provisória. Então, que estudos estão sendo feitos para se lidar com esse problema de uma forma mais definitiva? E qual é a capacidade, digamos assim, de absorção que tem essas piscinas na praia de Itaorna? Então, como é que a comissão vê o desenvolvimento futuro dessa questão? Muito obrigado, deputado, por levantar esse assunto, que esse é um ponto central da tecnologia nuclear, especialmente para a geração de energia. Então, esse é um ponto que realmente precisa ser debatido e aprofundado. Eu vou fazer algumas considerações e, em seguida, peço para o meu colega complementar e aprofundar. Durante a operação de um reator de potência, como os reatores de Angra, nós temos lá uma quantidade grande de lixo radioativo que é gerado. E agora, eles precisam ser classificados. Por exemplo, o combustível irradiado, ele tem, de fato, altíssima atividade e fica lá nas piscinas ao redor do reator. E ele nem pode ser considerado lixo, na medida que ele poderá vir a ser reprocessado. E, se ele vier a ser reprocessado, alguns países fizeram essa opção, a gente reduz cerca de 95% do volume. Ou ele pode não ser reprocessado. Poucos países tomaram essa decisão e armazenam. Então, esse é o lixo de, ou rejeito, ou até matéria-prima, depende se vai reprocessar ou não, de alta atividade que fica lá nas piscinas de Angra. Depois, tem os de média e baixa intensidade. Resinas, luvas, chaves, que são de baixa atividade. E, lá em Angra, quem gera mais é o reator 1, o Angra 1, muito mais de tecnologia Westinghouse, do que o 2 KVU Zimens. Mas, em suma, é um volume grande. Então, nós temos essa classificação. Com relação ao combustível irradiado, em geral, o projeto do reator já supõe uma área nas piscinas suficiente para toda a sua vida. Mas, em algum momento, o país vai ter que tomar essa decisão. Se vai reprocessar, pode até vender. Outro país pode se interessar em comprar esse combustível irradiado e reprocessá-lo, para tirar plutônio, por exemplo. Plutônio pode ser utilizado para fins bélicos, mas também como combustível. Muitos reatores nucleares utilizam o plutônio como combustível. Está certo? E, o outro, o de média e de baixa atividades, esse volume é que vai crescendo e ele precisa de repositórios definitivos. Está certo? Precisa ser definido locais. Mas, dentro da comissão, nós temos projetos, equipes de pesquisa e desenvolvimento, não nessa diretoria, trabalhando no projeto desses repositórios, na seleção de local. Então, nós podemos dizer que, na comissão, nós temos tecnologia para construir esses repositórios de média e baixa atividade. Eu pediria para o diretor... Vamos... Bom, depois nós vamos ter que segurar um pouquinho aqui, porque daqui a pouco acende a luzinha aqui, a gente tem que parar e os nossos outros não falaram. Eu queria dizer que esse material, o rejeito radioativo, que tem maior volume, que é o rejeito de baixa e média atividade, existem da ordem de 70 repositórios no mundo para esse tipo de rejeito. Já devidamente funcionando, operando, alguns deles com a capacidade que foi lotada, foi encerrada, e estão sob controle institucional. Por exemplo, na França existe, em Loupe, um repositório, e na Espanha existe, em Cabril, que são, provavelmente, modelos que estão sendo seguidos por outros países do mundo, e provavelmente o Brasil deve seguir. Da parte nossa de segurança, não recebemos, até o momento, nenhuma solicitação específica para licenciamento de nenhum repositório dentro do país. Nós sabemos que existe projeto, existe um grupo estudando os diversos modelos para a hora que for decidido a construção desse repositório, então, começar esse projeto. E, a partir desse momento, eu acredito que não haverá dificuldade no processo de licenciamento de um repositório desse. Vamos ouvir agora o nosso Heitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, Sr. Presidente da Comissão, é um prazer estar aqui novamente com o senhor. Muito obrigado pelo convite e para discutir um tema tão relevante. ao deputado Sarney, filho, e a toda a comissão, ele, por propor e a comissão por aprovar, que estivéssemos aqui hoje para discutir esse tema da criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear. Aqui eu falo em nome da articulação antinuclear brasileira. Sempre você ser anti alguma coisa, torna-se um pouco antipático. Mas nós acreditamos que nós temos as nossas razões. E, como sou anti, eu gostaria de discordar, já de início, com o deputado Pena, quando ele disse que, frente à situação nacional que estamos vivendo hoje, essa reunião seria minimizada, não teria grande importância. O senhor mesmo respondeu pela questão do sigilo, pela necessidade que haja uma maior democracia, uma maior participação, e que se abra a caixa preta dessa discussão aqui no nosso país. O senhor mesmo mencionou a questão da conservação de alimentos através da irradiação, que é algo que a população não saiba. Então, essa comissão tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo hoje no país, com as pessoas na rua, sobre a questão da nossa participação, da questão da quebra de sigilo, da questão da falta de transparência, que está por trás nessa grande discussão fundamental para o nosso país sobre a questão nuclear. Então, aqui, como representante da articulação, eu gostaria de nos apresentar brevemente, para que, ao meu ver, nós temos razões suficientes para ser anti. Essa articulação, ela é composta, ela nasceu 3 de maio de 2010, numa reunião que houve no Rio de Janeiro, integrada por vários indivíduos, vários movimentos socioambientais, por pesquisadores, e no nosso manifesto de criação, nós declaramos nossa firme posição contrária à retomada do programa nuclear brasileiro, por várias razões. Entre as quais eu destaco aqui, a questão que a energia nuclear, ela é suja, ela é insegura, ela é cara. O ciclo do nuclear, que vai da mineração do urânio ao problema insolúvel, até o momento, da destinação do lixo atômico, é insustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico. A usina nuclear é uma falsa solução para a questão do aquecimento global. Como os reatores não emitem gás carbônico, CO2, no seu funcionamento, que é o principal gás de efeito estufa, os defensores dessa fonte de energia tentam convencer a sociedade que ela é limpa, que ela é segura, mas não é limpa de forma alguma, pois no ciclo de produção do combustível nuclear, que começa na mineração do urânio e termina no descomissionamento das instalações, são mostrados estudos, são realizados que existem importantes emissões de chamados gás de efeito estufa. Há suficiente produção de energia hoje no país, porém ela está mal distribuída. Atualmente, o consumo se concentra em seis setores da indústria. A siderurgia, o cimento, o papel e celulose, o alumínio, a petroquímica e o ferro-liga. Atividades que respondem a 30% do consumo total de energia que é gerado no nosso país. Portanto, e que equivale a duas vezes a produção de energia de Angra 2. Não existe só o consumo da indústria de alumínio. Não existe lugar apropriado para confinar o chamado lixo atômico, que mais corretamente seria os resíduos, em nenhuma parte do mundo. Rechaçamos qualquer política energética que ameace as gerações presentes e futuras. O manejo e o transporte das substâncias radioativas pelas precárias estradas, portos brasileiros, é inseguro e coloca em risco as cidades vizinhas das rodovias e portos, bem como os moradores dos grandes centros como Rio e Salvador. A geração de energia nuclear é cara. E o custo para o encerramento adequado das atividades das usinas é altíssimo, o que torna irracional, em termos financeiros, o investimento nesse tipo de energia. A energia nuclear representa menos de 2% da energia produzida no país hoje, da matriz elétrica brasileira. Um pouco mais, se falarmos em energia, não em potência instalada. Se investíssemos em eficiência energética, seria perfeitamente possível você dar fim a essa produção de núcleo elétrica, sem ônibus para o contribuinte e para a geração de energia. Essa energia é perigosa para a humanidade, pois seus subprodutos podem ser usados para produzir bombas atômicas, o caso do plutônio. Cada instalação nuclear é uma ameaça em caso de acidente. atentado ou mesmo guerra. Não há transparência ou participação popular no acesso às informações sobre o ciclo da energia nuclear, sobre o falso argumento do segredo militar, do segredo estratégico e assim vai. Alimenta-se a desinformação da população sobre um assunto que diz respeito à sua vida e à sua segurança. Os acidentes nucleares de Trimaislande, Chernobyl e Fukushima revelam que as normas nacionais e internacionais de segurança no mínimo não foram cumpridas. No caso do maior desastre radiológico do mundo, que aconteceu em Goiânia em 1987, 19 gramas de césio foi abandonado irregularmente no hospital desativado e causou a morte de quatro pessoas, a contaminação direta e indireta de pessoas e gerou mais de 6 mil toneladas de lixo atômico, obviamente de baixa atividade. A mineração em Caetité é recordista em acidentes e multas ambientais que não são pagas na Bahia. Vem contaminando a água no entorno da mina, ameaçando a integridade ambiental, a segurança alimentar e a saúde da população. Há suspeita de ter contaminado também seus trabalhadores. Nas duas usinas dos reis, onde há um histórico de pequenos acidentes e interrupções de funcionamento por problemas técnicos, inclusive com contaminação dos funcionários, não existe um plano sério e crível de evacuação da população em caso de emergência. Está aqui o novo deputado, que é do Rio de Janeiro, poderia contestar ou apoiar essa afirmativa. Os reatores não sofreram significativas alterações ou inovações tecnológicas que garantam a sua total segurança, continuando a apresentar riscos à manipulação do átomo. Bom, por essas razões que eu estou apresentando o nosso manifesto, o preâmbulo, nós reivindicamos o fim do programa nuclear brasileiro, o cancelamento da construção de Angra 3 e os planos de construção de novas usinas no sudeste e no nordeste do país, o fim da mineração e o processamento do urânio em todas as suas modalidades, a solução imediata para os danos sociais e ambientais daquelas localidades onde houve a exploração do urânio ou a instalação de depósitos de materiais radioativos com a justa indenização para os seus habitantes e trabalhadores das usinas. A desativação de Angra 1 e Angra 2, a participação da sociedade civil em todos os processos de tomada de decisão relativos à indústria nuclear e um amplo debate público sobre esse assunto. A criação de um órgão especializado em segurança nuclear e radiológica, o fomento de uma política energética baseada na descentralização da geração, eficiência energética, utilização das chamadas fontes limpas, renováveis, socioambientalmente corretas. O reconhecimento público dos direitos, dos atingidos, direta e indiretamente, pela contaminação radioativa com indenização e assistência integral à saúde. Efetiva democratização, transparência e desenvolvimento de um debate público sobre as informações referentes às atingidas. Claro! O posicionamento. Nós somos contrários ao projeto de fabricação de centrífugas do reator para a propulsão de submarinos, e reafirmamos nossa, desculpe, nossa total oposição à exploração de minerais radioativos, como urânio, tório e as terras raras. Com relação à criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear, que é o tema desse debate, temos algumas considerações a fazer a respeito. Um, nós reivindicamos dentre os pontos apresentados em nosso manifesto, ou seja, a separação entre o licenciamento, a fiscalização, a operação, fomento, a criação de um órgão especializado em segurança nuclear e radiológica. Com a participação efetiva da sociedade civil nesse processo, nas tomadas de decisão relativas à indústria nuclear. Ao mesmo tempo, nós suspeitamos das reais e dos atuais interesses que movem, nesse momento, a criação dessa agência, pois a maioria daqueles e daquelas que protelaram a criação desse órgão, chamado hoje de agência, são os mesmos que a defendem hoje. Gostaria de lembrar aos senhores e senhoras que o funcionamento de uma agência reguladora ou uma agência de segurança independente para as atividades com a tecnologia nuclear está prevista desde setembro de 1994, há 19 anos atrás, quando o país assinou o protocolo da Convenção de Segurança Nuclear e o Congresso Nacional ratificou os termos dessa convenção, que está no decreto presidencial de 2648, de 1º de julho de 1998. Portanto, reafirmo, há 19 anos, lembrando também que Angra II, ela passou 10 anos funcionando com licença provisória. O que reforça e demonstra a total falta de importância e de interesse das autoridades do setor para que o país tivesse um órgão regulatório e, como reza a convenção assinada, entre aspas, estabelecesse os requisitos, as regulamentações nacionais de segurança, criasse um sistema de licenciamento para as instalações nucleares e a proibição da operação da instalação nuclear sem uma licença, que também criasse um sistema de inspeção regulatória e avaliação das instalações nucleares para apurar o cumprimento dos regulamentos aplicáveis e dos termos de licença. E para cumprimento dos regulamentos aplicáveis dos termos das licenças, incluindo a suspensão, a modificação e a revogação. Segundo essa mesma convenção assinada pelo Brasil em 1994, cada país deveria assegurar uma efetiva separação entre as funções do órgão regulatório e aquelas de qualquer outro órgão ou organização relacionada com a promoção ou utilização da energia nuclear. Apesar de ter assinado essa convenção no Brasil, em 2001, todas as atividades ficaram concentradas na Comissão Nacional de Energia Nuclear, subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A responsabilidade pelo licenciamento, pela fiscalização, pelo fomento, pela divulgação, pela pesquisa, enfim. Portanto, aqui nem que existe há mais de 50 anos, essa autarquia federal, está em total desrespeito à efetiva separação entre as funções de um órgão regulatório. Pois, além de desenvolver pesquisa e tecnologia, mantém atividades industriais, produção, beneficiamento, enriquecimento e é responsável pelo planejamento, orientação, normas, regulamento, supervisão, fiscalização das atividades nucleares no Brasil. Logo, a criação da agência e a hora adequada estão no passado, no momento em que o Brasil passou a deter a primeira fonte radioativa. Talvez, digo, talvez, o pior acidente radiológico do mundo, com o Césio-137 em Goiânia, pudesse ter sido evitado ou mesmo amenizado. Já que os governantes e os gestores do setor nuclear preferiram que o país ficasse à margem da legislação internacional por décadas e décadas, não podemos hoje ser conta a criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear. Se ela, de fato, havia se encarregado a efetiva fiscalização do uso da energia nuclear no nosso país. E se nela houver assentos destinados à participação da sociedade civil em processos de tomada de decisão. O que nós verificamos é que na apresentação do professor Padilha, quando ela fala da estrutura organizacional, não há essa questão em evidência. Ou seja, são os diretores. Não há uma participação da sociedade civil na composição dessa agência. Portanto, em uma audiência pública recente que nós tivemos aqui no dia 22 de maio, que discutimos a situação da energia nuclear pós-Rio mais 20, essa discussão foi muito importante. Porque essa comissão, realmente, do ponto de vista da participação, ela tem dado exemplos para a sociedade e ela tem trazido essa discussão. Desde 2007, quando elaborou esse documento de fiscalização, na reunião agora, 22 de maio, nessa reunião, a gente pode dizer que são os únicos debates com a sociedade que estão acontecendo nessa área. Debate efetivo com os representantes do povo. A proposta desse projeto de lei do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se encontra na Casa Civil, ele deve ser aberta ao debate. Ele está há um ano. Eu tenho aqui o histórico da tramitação desse projeto, ele está há um ano no Ministério de Planejamento, depois das saídas e vindas para a Comissão Nacional e para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a nossa proposta é que seja aberto à sociedade e que não fique restrito a somente alguns protagonistas da área nuclear, como a Quinen, como a eletronuclear, como as indústrias nucleares brasileiras, a Nuclep, a Marinha e mesmo o Ministério de Relações Exteriores, que faz essa relação com a Agência Internacional de Energia Atômica e com a Agência Brasil-Argentina de Controle. Chega de opacidade. A sociedade brasileira hoje não admite mais essa questão da falta de transparência, do sigilo estratégico. A sociedade quer participar. E são essenciais para dar credibilidade a essa agência que vai ser criada. Não aceitamos estar aqui como meros coadjuvantes. A sociedade brasileira, e nós, como legítimos representantes de uma parcela dessa sociedade, nós exigimos participar e interferir nas decisões. Temos a responsabilidade técnica e política. A gente não aceita mais pacotes prontos. A Agência Reguladora, a Agência Nacional de Segurança Nuclear, instituição que deve ser multidisciplinar, multiministerial, deve ter como finalidade garantir a segurança das aplicações dessa tecnologia na medicina, na indústria, na pesquisa. Ela deve ser criada através de dispositivos legais que garantam a sua independência e a sua autonomia de atuação, mantendo-se livre das pressões políticas, e tenha controle social. E que todas as atividades no território nacional devam atender a critérios de segurança e normas dessa agência, submetidas a todas a sua ação reguladora, licenciadora, fiscalizadora, determinado claramente uma hierarquização setorial. Somos contrários à vinculação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que representa uma subordinação hierárquica. Como sabemos, tanto a QNEM como a INB, a Indústrias Nucleares Brasileiras, elas estão vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E assim, legalmente, estariam no mesmo nível hierárquico dessa agência. Dessa maneira, não haveria a garantia efetiva de sua independência. Portanto, para que seja independente, a agência não pode estar vinculada ao MST, nem a outro ministério que detenha instalações nucleares, como é o Ministério de Minas e Energia. Portanto, a independência, teoricamente, apenas poderá ser garantida a essa agência se for um órgão da presidência da República. Como acontece nos Estados Unidos, acontece na Argentina e em outros países também. Temos exemplo de sobra sobre as inúmeras mazelas de outros agentes regulatórios em nosso país, que sofreram a captura do mercado e também a influência política, que levou a escândalos de corrupção e de favorecimento. Nem precisamos listar aqui. Basta cada um dos senhores verificar nas páginas policiais. Desde já, nós exigimos que a independência e a autonomia dessa agência tenha força institucional para cumprir as suas atribuições, que garanta a segurança da população, do trabalhador e do meio ambiente. com a subordinação a ela das inúmeras empresas do setor, como a eletronuclear, a ENB, a Kine e assim por diante. E mais, que funcione sobre um rigoroso controle social e popular. Para nós, o objetivo principal da agência e de suas competências, conforme é preconizado pela Convenção Internacional de Segurança Nuclear, é a desvinculação das atribuições, ou seja, de fiscalização e licenciamento das demais atividades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde atualmente há uma convivência com a promoção de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, prestação de serviço, produção de radiosóteos e assim por diante. Temos consciência das pressões para o engessamento dessa agência, antes que ela nasça. E não desejamos que ela nasça como tantas outras que sucumbiram e foram capturadas pelo mercado. Os operadores das núcleoelétricas, eles são resistentes ao aperfeiçoamento do sistema de segurança, por causa dos custos, e que isso pode acarretar. Sabem que o aumento de segurança acaba impactando no valor dos custos do quilowatt-hora. E isso, o que pode fazer com que uma usina nuclear, que já é hoje não competitiva com outras formas de energia, se torne cada vez mais caras. É tudo que o operador da área nuclear não quer. O operador, o construtor e aquele que faz o projeto, que vende o projeto, os efetivos beneficiários dessa insanidade que é a eletricidade nuclear. Senhoras e senhores, nós defendemos o uso das fontes renováveis de energia, denunciamos a pouca importância e mesmo desprezo que o governo brasileiro trata desse tema, se recusando a participar de organismos internacionais que promovam as fontes renováveis, em particular o sol e o vento, como é o caso da Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, que foi fundada em junho de 2009, que hoje congrega mais de 115 países membros, menos os do Brasil. E mais recentemente, o Clube de Renováveis, que foi criado agora, dia 1º de junho último, por iniciativa do governo alemão. Fonte abundante, distribuída, gratuita, inesgotável, com potencial enorme, o Brasil é privilegiado. Mas o que se constata é que os planejadores a desprezam completamente. Aqui cabe, portanto, ao Congresso Nacional, a aprovação de iniciativas legislativas, de regulamentação de produção, de comercialização e do fomento das energias renováveis, em particular da energia solar. Defendemos a descentralização da produção e o uso da energia, diminuindo os desperdícios e a emissão de gases que provocam aquecimento e mudanças climáticas. Na região em que há menos radiação solar incidente no Brasil, ela é superior a quatro vezes o que acontece na Alemanha, e que é o líder na produção descentralizada da energia nuclear. Nós exigimos respeito, reconhecimento da capacidade energética do sol, que incide sobre todo o Brasil. Exigimos que uma nova política energética seja essencialmente solar, completada pela eólica, ambas descentralizadas, com a participação da comunidade. Com isso, o Brasil entrará verdadeiramente no rol dos países que liberam as mudanças que a Terra e o Brasil estão exigindo. E para finalizar, eu conclamo a todos os senhores que se posicionarem contra o uso da energia nuclear e se juntarem ao movimento que está nascendo, que é chamado Movimento por uma Nova Política Energética, que foi lançado em maio último aqui em Brasília, e cujo manifesto, eu vou entregar ao presidente dessa comissão, foi subscrito por mais de 50 organizações, entidades e pesquisadores. Muito obrigado. Meu querido amigo Scalabrini, diante o dito, eu sou pró. Ficou bonitinho, hein? Olha, essa coisa que ele falou é terrível. Sai um pouco do nosso tema, que é a energia nuclear, mas a falta de apetite sobre as energias alternativas é demais. Certa feita como uma lenda, eu estive com um governo passado, na discussão também do pré-sal e tal, e disse assim, mas como é o nome dessa energia? Aí alguém disse, é ólica. É, é essa mesmo. No dia que não tiver vento, eu vou ter que inventar uma ventiladora? Foi um negócio de doido, né? Então, vamos ouvir agora o nosso Ricardo Nicol, diretor-presidente da Associação dos Fiscais de Energia Nuclear. Lamento a falta de presença da Casa Civil, que também foi convidada aqui. Antes da nossa apresentação, eu também gostaria de corroborar a ausência de alguém da Casa Civil. Gostaria de enfatizar o que foi dito pelo professor Padilha, o que foi dito pelo professor Scalambrini, a necessidade da agência, lhe apremente. Mesmo nos bastidores, eu já conversei com a Renata, conversei com várias pessoas, eu não vi nenhuma pessoa, nenhuma, nem aqui em Brasília, nem no Rio de Janeiro, que fosse contra a criação dessa agência. Essa agência é uma necessidade, todos sabemos. Professor, poderia ser contra a a mãozina nuclear. O senhor falou que um descomissionamento. Fazer uma usina nuclear é política de governo, não cabe à agência. A agência é para fiscalizar, licenciar. no caso da medicina nuclear, a mesma coisa, estamos com os dois diretores. Pela primeira vez, eu tenho mais de 30 anos de casa, eu sinto a direção da casa favorável à criação da agência. Então, a criação da agência, ela tem que existir. Por que ainda não se mandou isso para o Congresso? O que é o projeto, o anteprojeto, ainda não foi para o Congresso? Essa é a grande questão, porque ninguém sabe. Ela está na Casa Civil, por isso que eu lamento não estar aqui. Não, está no planejamento, mas ninguém tem uma resposta o que aconteceu na Casa Civil. Houve alguma modificação do que estava na Casa Civil, do nosso projeto? Ninguém sabe. Não adianta perguntar para o professor Padilho, ele também não vai saber. A nossa apresentação, eu vou pedir o auxílio de duas pessoas que fazem parte da agência. Então, o Eduardo Mota e doante do ex-presidente, que é o Rogério Gomes. Eduardo, por favor. É muito leve e vamos ver se a gente acelera. Bom, a apresentação vai ser um pouco repetitiva, vou tentar passar rápido, do que for repetitivo. A gente dividiu ela na situação atual, a situação almejada com a Agência Nacional de Segurança Nuclear, o histórico da criação dessa agência, as conclusões e a nossa proposta. Bom, isso é um resumo dos principais atores do setor nuclear do governo. A Senem está ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Senem é a acionista majoritária das indústrias nucleares do Brasil. as indústrias nucleares do Brasil são as responsáveis pelo fornecimento do combustível nuclear a eletronuclear, que está ligada ao sistema Eletrobras, ligada ao Ministério de Minas e Energia. No Ministério da Defesa, dentro da Marinha do Brasil, encontra-se o CTMSP, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Área Nuclear, visando a propulsão nuclear de Submarinos. Próximo informe. Bom, esse é o quadro da situação atual das atuações da Senem. Basicamente, ela se divide em duas áreas. Uma área de Pesquisa e Desenvolvimento e a outra área de Segurança, que é a DRS, a Diretoria de Radioproteção e Segurança. Dentro da área de Desenvolvimento e Pesquisa, há a produção de Radiofármaco e esse Radiofármaco visa atender às necessidades hospitalares. A outra área é a área de Desenvolvimento e Pesquisa e essa área dá suporte aos outros atores da área nuclear. Na área de Segurança, as setas azuis indicam aonde a área de Segurança atua no Licenciamento e Fiscalização. Ela faz o licenciamento das indústrias nucleares do Brasil, da eletronuclear, do CTMSP e de indústrias que, porventura, possam irradiar alimentos, que é um tema que já foi discutido, ensaios não destrutivos como a gamografia, esterilização de componentes, principalmente de itens hospitalares e outros mais. Há também indústrias que o enfoque principal não são elementos nucleares, mas durante o seu processo produtivo, naturalmente, esses elementos são concentrados, são os chamados normas. Algumas indústrias de mineração e a indústria de petróleo, também isso ocorre. Então, há uma atuação da área de segurança da Senem nessas indústrias também. Na área hospitalar, a atuação é focada na medicina nuclear e na radioterapia. Raio-x, hospitalar, atualmente, é fiscalizado pela Anvisa. Bom, em todos esses atores, há o processo de licenciamento e, nesse processo de licenciamento, documentos de segurança são gerados. Durante as fiscalizações regulatórias, é verificado se o que foi proposto naqueles documentos de segurança estão efetivamente sendo efetuados. Caso haja alguma discordância entre a atuação do operador e o que está escrito nesse documento de segurança, são abertas exigências, contudo, não há uma atuação dos operadores. É aberta uma exigência, mas não há um poder coercitivo muito grande para que essas exigências sejam cumpridas. esse é um ponto a ser ressaltado. Outro ponto aqui é que a DRS, ela faz uma, a área de segurança, faz uma autofiscalização dentro dos institutos da Senem. É um processo de licenciamento análogo aos demais operadores da área nuclear, contudo, ele tem outra denominação que é a chamada certificação dos institutos de pesquisa. Outro cuidado que tem que ser tomado para não haver conflitos de interesse é que quando esses institutos de pesquisa da Senem estão prestando serviço a algum desses atores da área nuclear, a área de segurança da Senem não pode utilizar também esse mesmo instituto para obter subsídios, por exemplo, laboratoriais. Então, aí há um conflito de interesse que deve ser atentado durante a fiscalização. Então, basicamente, esse é o cenário atual da atuação da Senem. Na situação almejada, haveria a criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear, essa agência teria o poder de autuação, quer dizer, as exigências teriam um poder coercitivo maior e, além disso, teria uma carreira específica para esse ator, essa agência nuclear, Agência Nacional de Segurança Nuclear. quais são as implicações disso? Isso fortalece a atuação no papel de segurança da agência nuclear, a segurança nuclear seria reforçada e o resto do setor nuclear ligado à área de desenvolvimento e pesquisa também seria fortalecido porque essa relação entre os institutos de pesquisa e os atores da área nuclear seriam fortalecidos porque não poderia haver esse conflito de interesse entre o órgão prestando serviço à área de segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear e, ao mesmo tempo, ao operador da área nuclear. Então, todo o setor nuclear seria fortalecido, além disso, a segurança nuclear seria novamente fortalecida. Uma coisa que a gente quis ressaltar aqui é que o enfoque dessa agência não é uma regulação de mercado, não é um enfoque de outras agências que o governo tem. O enfoque dessa agência é a segurança nuclear. Esse é o enfoque da agência almejada aqui pela nossa associação. Próximo caso, então, vou passar a palavra para quem tem mais experiência no histórico. Boa tarde. Me incubiram de apresentar o histórico de toda essa participação da criação da agência reguladora, que não é uma coisa nova. Ela começou em 1977, quando a Sociedade Brasileira de Física questionou a estrutura organizacional da Senem, onde apresentou a necessidade de separação do órgão em duas atividades principais, uma de fiscalização e regulação e outra de pesquisa e desenvolvimento. Essa questão foi apresentada mais claramente no relatório Vargas de 86, que foi feita sob solicitação da presidência da república na época do governo Sarney, onde novamente no relatório Vargas foi colocada a questão da necessária separação do órgão regulador, criação do órgão regulador, e vários outros documentos vêm seguidamente apresentando esse diagnóstico para aumentar a segurança da atividade nuclear, a necessária segregação dessas atividades. A gente tem a comissão parlamentar mista de inquérito sobre o programa nuclear paralelo em 1990, o relatório da associação em 2000, o relatório Tundize, que foi um relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia em 2002, o relatório da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, aqui dessa casa, que em 2006, entre 2004 e 2006, instituiu um grupo de trabalho para fiscalizar a atividade nuclear, para entender, para diagnosticar os problemas da atividade nuclear no país, e vários outros relatórios, tanto da Agência Internacional de Energia Atômica, uma ação civil pública do Ministério Público Federal, até que a gente chegou num limite de 2008, onde teve um movimento quando o Poder Executivo criou o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, e em 2008, o Presidente da República, no caso, o Presidente Lula, bateu um martelo sobre a necessidade de criação do órgão regulador. Essa foi uma quebra de limites. A partir daí, muitas personalidades que eram contrárias à criação da agência passaram a ser favoráveis. A gente vê, a partir desse 2008, alguns percalços na criação dessa proposta do órgão regulador, que finalizou nesse momento, em final de 2011, começo de 2012, com a Senem sendo incumbida da elaboração dessa proposta. Essa proposta foi enviada, esse anteprojeto foi enviado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que em maio de 2012, enviou para o Ministério do Planejamento. Só que, infelizmente, está no Ministério do Planejamento há um ano, está numa gaveta lá em algum lugar, e o negócio não anda. Infelizmente, a Casa Civil não está presente aqui, porque a Casa Civil é que define as prioridades do Estado brasileiro e a gente não tem como ter a resposta do porquê esse projeto está engavetado e não veio para o Congresso Nacional. Por conta, já são um ano. E, como a gente viu, parece que não tem em público ninguém que seja contrário à criação da Agência Reguladora. Próximo, por favor. Só para corobar, essas questões históricas, como a gente observa em algumas declarações de algumas figuras políticas, científicas e do meio do direito ambiental, somente para o senador Pedro Simão, na época da lei de rejeitos radioativos, ele estava relatando essa lei no Senado e a frase dele é jamais se viu tamanha concentração de atribuições e competências na alçada de um único órgão. O projeto conferia a Senem, no caso, o projeto de rejeito, um cheque em branco que é inaceitável. De um lado, porque é temerário em se tratando de questões de alta periculosidade para a vida em geral e de outro, porque é totalmente desforme o ordenamento jurídico brasileiro. Aí, a frase dele, a Senem fiscalizava a si própria, ou seja, a raposa cuidando do galinheiro. Essa declaração do senador Pedro Simão foi dentro da questão da criação da lei de rejeito, onde a lei de rejeito deixa bem claro que cabe a Senem projetar, licenciar, construir, operar e fiscalizar locais de rejeito. Então, abrangendo todas as atividades. O professor Paulo Afonso Leme Machado, que é o autor da Bíblia do Direito Ambiental Brasileiro, ele deixou bem claro na época da 12ª edição que a Senem reunia e reúne até agora papéis antagônicos e inconciliáveis, ferindo duas convenções internacionais, que a gente vai falar a posterior, das quais o Brasil é signatário. E ele até questionava o valor ético da assinatura do governo brasileiro em uma convenção internacional. E o professor José Goldenberg, que deixou bem claro num artigo de 1983 que o interesse em promover o uso da energia nuclear leva naturalmente a minimizar os riscos que decorrem do seu uso. Quando as duas atividades têm lugar sobre a mesma autoridade governamental, quem sofre é a segurança nuclear. Portanto, já se tem os conceitos da necessidade de separação do órgão regulador. A segurança nuclear não consegue conviver, não consegue viver, não consegue sobreviver embaixo do mesmo teto com a promoção e desenvolvimento. Próximo, por favor. Com relação às convenções, eu vou passar rápido que o professor Scalamblino já relatou esse ponto. A Convenção Internacional de Segurança Nuclear e também a Convenção de Combustível Usado e de Rejeito, ela foi assinada pelo Brasil em 94, a de rejeito foi em 97, mas de qualquer forma ele seguiu o mesmo procedimento de ser assinada em Viena, foi aprovada por um decreto legislativo e foi sancionada pelo presidente da República em 98. No ordenamento jurídico nacional, qualquer convenção internacional aprovada pelo legislativo e sancionada pelo presidente da República tem força de lei ordinária. Portanto, a Convenção Internacional de Segurança Nuclear que aponta a necessária separação do órgão regulador, da criação de um órgão regulador independente dessa atividade de fomento e promoção está dentro da estrutura organizacional da norma jurídica nacional. portanto, até hoje, passados mais de uma década, todo o Sistema Nacional de Regulação e Fiscalização da Área de Radioproteção e Segurança está imerso em uma estrutura organizacional ilegal, porque ele confronta a lei, logo, a palavra de uma estrutura que confronta a lei é uma estrutura ilegal. Próximo, por favor. Por fim, a gente tem que aprender algumas lições de acidentes e é bom que a gente aprenda a lição não com os nossos acidentes, consiga tirar aprendizado do que aconteceu. Isso ficou muito claro no relatório do parlamento, o parlamento japonês criou uma comissão independente para analisar a questão de Fukushima e a posição do relatório dos especialistas com relação ao parlamento foi que o acidente não se limitou a apenas um grande terremoto produzindo um grande tsunami. A conclusão é que houve várias falhas regulatórias, principalmente com relação à independência do órgão regulador, que no caso era a NISA, aquela segunda quadradinha ali que estava embaixo do Ministério da Economia, Indústria e Comércio. O órgão regulador estava embaixo do Ministério que promovia a atividade nuclear, que seria hoje o MCT, que promove a atividade nuclear no Brasil e a NISA desde o ano de 2000 já se tinha o conhecimento de que no ano de 839 um terremoto de 8.6 tinha acontecido nas redondezas da planície de Sendai, onde fica a cidade de Fukushima e que produziu um enorme tsunami que adentrou até 10 quilômetros e alguns depósitos arenosos em 2000 demonstraram que aquilo aconteceu e que era e portanto todas as bases regulatórias a agência reguladora japonesa deveria ter mudado as normas do quebra-mar você teria umas novas um terremoto e um tsunami um fator histórico que deveria ter sido incorporado aos dados para esse projeto desse quebra-mar nesse caso e também já se conhecia essa deficiência desde quando houve o tsunami da Indonésia em 2004 se você se lembra teve 300 mil mortos em função disso observando que acabou que a agência reguladora japonesa tinha sido capturada quando a gente fala captura quando ele deixa de cumprir as suas obrigações legais e acaba atendendo as obrigações daquele que ele deveria fiscalizar e regular o governo japonês promoveu tirou o órgão regulador de baixo do Ministério da Economia e criou um novo órgão fazendo a integração de outros órgãos nucleares que estavam até ao ano de 2010 2011 e criou uma nova organização chamada Autoridade Reguladora Nuclear embaixo do Ministério do Meio Ambiente isso foi uma lição de Fukushima que a gente tem que aprender a gente tem que aplicar e é uma das questões do porquê que a agência reguladora uma vez criada se criar se for criada eu acho que sinceramente eu acho que a Casa Civil não tem mais interesse nisso o governo brasileiro não tem interesse é uma das questões de ser analisado da não colocação embaixo do MCT eu sinalizei aqui Obrigado Rogério a conclusão deputado Piana a conclusão é por que que ainda não foi criado faça mais um por favor nossa proposta é que ele vá ao Congresso não está no Ministério no Planejamento está é o que dizem é o que dizem é o que dizem porque então é que ele seja encaminhado ao Congresso essa é a nossa proposta não tem mais porquê o senhor conhece alguém que é contra não Renata conhece alguém que é contra alguém que não vejo obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos ouvir a Renata Camargo coordenadora de políticas públicas do Greenpeace do Brasil está ligado está ligado? Alô? Oi bom na verdade eu tenho mais um powerpoint que nunca é uma coisa super agradável né mas enfim primeiro de tudo eu queria dizer que muito do que o Scalabrine falou a gente já se sente contemplado a gente é muito do ponto de vista colocado por ele é o ponto de vista que o Greenpeace defende desde a defesa de não nuclear não no uso da medicina e agricultura porque isso a gente defende mas de usinas nucleares para a questão de energia a gente já mostrou cenários distintos de matriz energética que você pode que pode ser feita pela política energética brasileira sem uso de nuclear que é uma energia extremamente perigosa do nosso ponto de vista então eu acho que nesse ponto a gente está bem alinhado em relação também a questão da criação da agência inclusive as dúvidas que ele coloca porque certos atores mudaram de posicionamento e isso eu acho que é bastante interessante da gente entender um pouco o porquê e bom eu vou colocar você bastante resumida no powerpoint que eu coloquei para no final a gente poder ter um debate antes que os deputados precisem se retirar para a ordem do dia pode passar por favor só colocando um pouco da questão da energia das quantificações dos preços por que ela é uma energia cara se a gente coloca a comparação junto com eólica hidrelétrica que são duas energias que são factíveis possíveis estão aí no mercado a gente vê o quanto o nuclear é cara se você coloca o comparativo com óleo e com gás natural vai dizer que nuclear não é cara mas não é esse o comparativo que a gente precisa fazer olhando no cenário de uma revolução energética de uma mudança mesmo da matriz energética não é segura já foi colocado aqui questão de acidentes contaminação da água dejetos doenças crônicas e etc a gente tem um estudo que chama ciclo do perigo do Greenpeace que foi de 2008 que ele mostrou a contaminação na usina de Caeté da questão da água do poço artesiano Caeté do poço artesiano e cerca de 8 km da mina então é um dos estudos que a gente coloca que indicava limites altíssimos tanto em relação aos indicadores da OMS quanto do CONAMA pode passar por favor pode passar para o próximo isso daí é uma das coisas que a gente busca desmistificar que é a questão da emissão então disse que a energia nuclear ela não contribui para a emissão de gases de efeito estufa esse daí é um estudo de Stoy Smith de 2005 se não me engano que ele vai mostrando no ciclo completo das diversas fontes energéticas a questão da emissão então o que a gente vê de nuclear ela fica ali no meio ela emite menos que gás natural que óleo combustível e que carvão mas ela fica ainda como uma grande fonte emissora se você comparar com hidrelétrica solar biomassa e eólica então temos opções sim de outras energias que não sejam energias que emitam tanto como a nuclear aí do cenário de revolução energética do Greenpeace a gente está preparando um novo cenário que deve sair no segundo semestre desse ano que mostra um cenário com a visão de 2050 de como pode ser a nossa matriz energética especialmente elétrica mas esse novo cenário vai sair energética também do ponto de vista de renováveis como ela pode ser cada vez mais renovável sem que você tenha fontes sujas tanto quanto nuclear que a gente já desde a matriz anterior a gente já prevê que não tem na matriz elétrica então que não se precisa mais usinas hidrelétricas e que se pode desativar as usinas hidrelétricas que a gente tem que a gente vai continuar com a segurança energética então que a gente não precisa realmente contar com a nuclear pelo perigo e todos os fatores que ela representa e que a gente tenha alternativas como a eólica a biomassa solar oceânica e inclusive o gás natural se a gente pensar em questão de térmica que é com que ela compete a nuclear bom basicamente vou passar bem rápido por essa parte dois estudos que no ano passado a gente pediu em relação a segurança da Angra 3 então um estudo do professor Correia e outro do Célio Berman isso esses dois estudos eles mostram diversos fatores de insegurança na usina de Angra 3 então uma usina que ainda está em construção uma usina que não está em operação e que vários riscos são apresentados e a conclusão uma das conclusões do estudo que é onde eu quero chegar é a questão da criação da agência a falta da criação de uma agência independente para fiscalizar a questão da segurança e para acompanhar do licenciamento as condicionantes e etc cria vários gaps várias falhas neste processo mesmo de segurança na questão da energia nuclear e esses estudos eles mostram referente a Angra 3 sobre o ponto de vista de comparativo de Fukushima bom os problemas gerais identificados um deles é que o reator está fora de moda como foi a linguagem utilizada por eles então os padrões de segurança eles estão aquém de padrões já estabelecidos ou seja estão velhos os reatores em termos de segurança um outro ponto que coloca e que eu acho isso bastante interessante é que para a Angra 3 não foi considerado são reatores alemães e que não foram consideradas as questões de relevo e clima então que são reatores que consideram muito do ponto de vista de segurança o clima temperado e não o relevo como é um relevo montanhoso no caso de Angra então isso deixa bastante evidente falhas no sistema de segurança em relação a usina um outro ponto também é a questão de tecnologias então sabemos que Angra já tem quase 20 anos aí então que a tecnologia está ultrapassada e a gente ainda está no caminho de construir essa usina hidrelétrica sendo que a gente já tem aí na mesa uma série de alternativas é sempre um pouco estranho bom vou falar bem rapidamente que o estudo ele mostra a questão de terremotos de tsunamis trombas d'águas e tornados que tudo parece muito infactível você pensando do ponto de vista do cenário brasileiro fica tudo muito longe da nossa realidade a gente pensa que a gente realmente não precisa prever esse tipo de coisa quando a gente pensa numa usina nuclear só que é sempre importante a gente lembrar coisas como o furacão Catarina que aconteceu em Santa Catarina que pegou o Brasil de surpresa então é sempre importante você prever em questão de segurança se tratando de energia nuclear a necessidade de você prever esse tipo de fenômeno por mais distinto e diferente que se pareça no cenário brasileiro e o estudo mostra que o projeto de Angra 3 ele desconsidera esse tipo de fenômeno que podem gerar catástrofes naturais pode passar pode passar bom aí chega num ponto que eu quero tratar com um pouco mais de afinco que é a questão essas aqui são só algumas imagens da rodovia que é o escoamento de onde saem as pessoas caso haja algum acidente realmente nuclear na região de Angra então o que a gente vê é que a questão do deslizamento e sempre no caso de Angra quem conhece bem a região o CIRCIS não está aqui como deputado da região mas é sempre um local que chove muito então sempre tem muitas inundações sempre tem muitas questões de deslizamento problemas na rodovia então assim pode passar para o próximo slide essa questão do deslizamento e a questão de como é feita o escoamento o plano de emergência para que as pessoas em caso de acidente saiam dali é completamente falha então é completamente baseada em critérios diminuídos em termos de emergência então como vou mostrar um pouco mais para frente na questão do escoamento das pessoas mesmo da evasão das pessoas do local simplesmente poucas pessoas tem esse treinamento então uma população em torno de 15 mil que seria o raio de 5 quilômetros para que se trata da área mesmo necessária para as pessoas saírem do local em caso de algum acidente cerca de 300 segundo o estudo são realmente treinadas tem realmente conhecimento de como fazer de como atuar nesse sentido pode passar bom só mostrando aí as matérias então os critérios mínimos de segurança que seria um sistema de alerta realmente confiável o estudo mostra que ele é um sistema de alerta precário mostrou diversas situações desses estudos em que as pessoas elas simplesmente não sabiam realmente o que fazer e que quando o sinal por conta de pico de energia por conta de raio por conta de outros fatores acionaram o sistema de alerta as pessoas saíram correndo sem rumo sem direção o sistema mesmo de ônibus e de alerta que deveria funcionar não funcionou então enfim em caso de um real acidente não só de um alerta enfim que acontece sem que deveria ser as pessoas não saberiam como agir então o plano de evacuação ele é muito limitado essa é uma das coisas que também coloca esse seguro esse estudo e a problemática das condições de transporte e da rota de fuga que é a questão da BR Rio Santos que ela simplesmente ela é uma BR que é um tempo que já se diz que vai ser duplicada e ela não é duplicada ela está na questão do PAC-2 mas não sai do papel e ela é um plano de fuga que deixa as pessoas entre o mar e entre a montanha numa rua numa via de mão única só de não tem via dupla e as pessoas podem ir só numa direção sem ter realmente um escoamento necessário como é que elas fariam em caso de um acidente nuclear de alta gravidade como ocorreu em Fukushima e como o estudo mostra que não que se tenha probabilidade e espera-se que nunca aconteça mas que em casos de emergência de que realmente aconteça esse tipo de coisa a gente coloca é que você não tem essa e que não tem essa clareza de independência dos processos então essa é uma pergunta que eu coloco bom acho que pode passar essa pode passar também pode passar eu termino eu termino só com essa frase que é dos diretores de políticas públicas que trabalha conosco na organização que ele coloca que depois do legado de acidentes de Goiânia e Fukushima sem mencionar o trágico episódio de Chernobyl na Ucrânia não precisamos de mais vítimas para ter a certeza de que esse caminho não é o caminho a ser seguido precisamos de coragem e ousadia para apostar em uma revolução energética investindo ainda mais em energias renováveis e aproveitando o enorme potencial brasileiro de fontes de energia eólica, solar e biomassa e oceânica e eu digo ainda mais a gente ter a ousadia e a coragem de realmente priorizar questões de segurança neste país que não se fiquem só no papel que a gente não só tire elas do papel como a gente realmente mova para frente questões que são tão peculiares para nós só isso bom como se avolumou aí muitas muitas ações eu peço desculpas mas vou encerrar primeiro dizendo que estiveram presentes o deputado Alfredo Serquiz deputado Valdir Colato deputado Augusto Carvalho muito obrigado a presença de todos hoje aprendemos um pouco mais e assumo um compromisso como presidente da comissão de que iremos fazer uma indagação dura naturalmente com a quiescência do deputado Sarney Filho autor do requerimento para que o ministério do planejamento responda o mais rápido possível por que motivo ou por que gaveta tão profunda foi para o órgão fiscalizador que é uma aberração realmente foi comprovado agradecendo muito aqui começando pela nossa amiga aqui do Greenpeace doutora Renata Camargo agradeço ao Ricardo Nicole ao Ângelo Fernando Padilha e ao Heitor Scalambrini ante vamos adiante muito obrigado a todos tenho que correr infelizmente agradeço ao senhor E aí 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 E aí